Se você utiliza um Mozilla Firefox e você precisa utilizar os atalhos que estão na tela inicial, mas você não sabe como que funciona e só deixa os atalhos que já estão inseridos aí, vou te ensinar como que você pode modificar esses atalhos. Meu nome é Anderson, criador do canal Dragon Tutoriais, e se esse vídeo te ajudar de alguma maneira, não esqueça de escrever aqui no canal. Então, você pode observar que na tela inicial aqui do Firefox, quando você clica em nova aba, ele sempre aparece desse jeito. Tem os atalhos, claro, se você não mexeu em nenhum momento. Esses atalhos você pode utilizar, tanto para entrar no YouTube, Facebook, então, vem aqui como padrão algum desses atalhos. Inclusive, tem alguns links aqui patrocinados, que não é interessante, em alguns momentos, é claro. Mas, você pode remover esses links. Como? Lá na engrenagem do lado direito, em configurações, em personalizar a página de nova aba, você vai e clica naquele botãozinho lá de atalhos patrocinados. E você pode observar que eles vão desaparecer. Caso eles estejam marcados, eles vão aparecer aqui novamente. Então, você vai tirar eles daqui desse local, esses dois que eram patrocinados. E agora, se você quiser modificar algum desses que já tem aqui, ou acrescentar, você pode vir aqui, por exemplo, no mais, para poder acrescentar algum. Vamos imaginar que você está colocando aí algum canal do YouTube, algum site que você precisa entrar todos os dias. Então, eu coloquei aqui escrito Dragon Tutoriais, e basta eu digitar a URL nesse local. Então, basta eu colar ali minha URL. Eu posso também usar uma imagem personalizada aqui, pegar uma imagem para poder colocar nesse local. Então, eu posso colar o link dessa imagem. Se eu tenho essa imagem na internet, se tem ela em algum local, eu posso pegar. Vamos imaginar aqui, eu vou abrir uma nova aba, Dragon, digitei Dragon Tutoriais. Vou em imagens, vou copiar o link da imagem. Copiar link da imagem, só colar aqui no local de URL personalizada, e depois clicar em visualizar. Pronto, a imagem já aparece ali na parte superior, onde está escrito Dragon Tutoriais, que foi o nome que eu coloquei, a imagenzinha do meu canal, e aqui tem a opção de adicionar. Então, observe que ele já vai aparecer nesse local. Eu posso simplesmente arrastar e colocar aqui por ordem de preferência. Então, eu vou colocar ele em primeiro. Então, toda vez que eu clicar, ele vai entrar no meu canal. Então, as pessoas vão poder visualizar o meu canal aqui nesse espaço. Eu poderia colocar isso para qualquer link. Então, eu posso fazer isso até preencher vários campos aqui. No caso aqui, provavelmente 10. Então, eu poderia fazer isso aqui com os que eu mais quero, com os que eu mais utilizo. Esse nome que aparece aqui, eu poderia editar também. Clicando aqui na setinha, tem a opção de editar. Então, eu posso vir e editar esse nome. Deixar, por exemplo, só Dragon. Então, eu vou lá salvar e vai aparecer somente como Dragon. Esse do Facebook, esses outros aqui, funciona do mesmo jeito. Tem como eu editar e tem lá, ao invés de ficar só o Facebook, eu poderia colocar só o Facebook direto. Meu Facebook, por exemplo. Mas, se eu quiser excluir essa opção, eu posso excluir também. Vamos imaginar que eu queira excluir, por exemplo, da Amazon. Clica lá no tracinho e vou dispensar. E pronto, aquele link que estava aqui como atalho da Amazon já desapareceu. E agora, tem em Twitter, eu posso vir e dispensar também, caso eu não queira. Então, acrescentei alguns aqui sem link, sem nada, só para vocês poderem visualizar. E aqui, eu consegui colocar aqui num total de oito links. Isso aqui ajuda demais, porque acaba facilitando muito na hora que você vai entrar em algum determinado site. E você tem aqueles que você entra toda hora e você não quer deixar lotado aí no seu navegador. Aqui está mostrando o oito, mas você consegue colocar mais linhas. Se você vir aqui em configurações, do lado direito, onde tem aquela engrenagem. No caso aqui, essa engrenagem de configurações, que é personalizar a página de nova aba. Você tem aqui uma linha. Você pode colocar, por exemplo, duas. Então, o mais já vai aparecer aqui. Você pode colocar três, pode colocar quatro. Então, vai encher de links aqui para você poder ter acesso mais rápido. Mas, o ideal, geralmente, é você colocar o mínimo possível. Então, no máximo, aí, os dois ficariam interessantes. E, você vem aqui no mais e vai colocando os links que você quer. Se eu vir aqui e colocar um E, eu vir e colocar um F aqui, só para poder fazer o exemplo. Claro que você vai lá e vai pegar o link. Porque aqui, no meu caso, eu estou fazendo aqui de um modo mais rápido. Mas, você pegou o link, colocou aí, você vai conseguir visitar todos os sites aí que você precisa aí, diariamente, de uma forma muito tranquila. Então, olha, coloquei duas. Se eu colocar três, vai aparecer mais uma opção para poder acrescentar. Então, pessoal, bem simples, bem fácil, bem tranquilo você fazer isso aqui. Mas, eu acredito que isso aqui é extremamente útil para quem utiliza esse navegador. Então, espero que vocês tenham gostado. Valeu, muito obrigado. E eu te vejo no próximo vídeo. Até mais! Até mais!